Oi, olá, tudo bom? Bom, nesse vídeo eu vim falar dessa sapequinha aqui, né, da Clisinha, tá, tá, tá. Fala muito, né, eu acho que ela vai falar mais do que eu no vídeo. Posso começar o vídeo, Clisinha? Não. Tá bom. Bom, uma das vantagens da Clisinha, sobre outros catalisadores no geral, é que a Clisinha, ela não é nada presa, né. Sei que muita gente fala que os catalisadores são presos, que os catalisks são presos e tals, né, em Genshin Impact. Até mesmo tem gente que fala que a Clisinha é presa, mas na verdade ela é zero travamentos, tá, a Clisinha é um dos bonequinhos mais soltos do jogo. Ela, você consegue cancelar praticamente tudo dela, cara, praticamente tudo dela. É um bonequinho bem incrível e tem uma curva de aprendizado bem alta, tá ligado, bem ampla. Mas nem sempre quer dizer que você precisa desse aprendizado. Porque muitas das vezes, viu, ela falou até, ela até concordou, ela mandou um nananã, velho. Muitas das vezes você nem precisa, você nem precisa usar os combos dela pra ela funcionar. Muitas das vezes é só de você usar ela como um burst. Inclusive ela funciona muito bem como burst, né. A maioria das pessoas vai usar ela como burst. Quando você estiver forte, você vai usar ela como burst do que como um ataque básico, certo? Vou mostrar pra vocês aqui alguns combos de ataque básico. Depois eu vou lá pro abismo, né, brincar um pouquinho ali. E depois a gente volta aqui com umas considerações finais. Pode ser? Tá bom. Vamos dar umas passadas rapidinha nos cancelamentos, tá. Existem duas formas de você cancelar as coisas da Clisinha. Três, se você considera a última, mas assim, shift, né. O shift você vai gastar estamina, mas você consegue cancelar mais rápido, né. Obviamente fazer um combo mais rápido. Ou com um pulinho. É um pouquinho mais lento, porque você tem que ter aquele tempo de caída, né, do pulinho. Mas também você não gasta estamina e você consegue se aproximar dos mobs, né. É muito valoroso no abismo você ter uma bombinha que você não vai chegar tão perto do mob. Você conseguir se aproximar do mob, né. Ou utilizando a sua movimentação de pulinhos, né. Ou até se esquivar do mob, né. Às vezes o tatu vai pular pra cima de você. Você tá jogando bombinha aqui. Ah, eu tô jogando uma bombinha aqui, né. Aí você já aproveita, dá o pulinho pro lado, cancelando o ataque básico. Vai sair uma bombinha pro lado, vai. Mas assim, tipo, você consegue fazer coisas no abismo interessantes, tá. Primeiro cancelamento, basiquinha, hein. Ataque básico com pulo, né. O ataque básico normal é assim. O ataque básico com pulo é assim, ó. Você cancela jogando bombinha da sua barriguinha, né. Quanto mais rápido você fizer, melhor. E é isso, né. Tranquilinho. O pulinho é tranquilo, né. Você pode fazer isso jogando pra frente, né. Você, tipo, pode ir pulando pra frente e fazendo outras coisinhas, tá. Cuidado pra você não fazer muito rápido, senão você vai perder o tempo da bombinha ali. Não vai sair a segunda bombinha. Segundo cancelamento. É o mesmo cancelamento que eu vou fazer de ataque básico. Só que com shift, né. Você consegue... Às vezes você tá, tipo, esquivando do mob ou coisas do tipo. Aí você vai usando o seu shiftzinho, tá. Porque... Aí você consegue se esquivar. Você consegue fazer uma paragem mais rápida. Se aproximar melhor do mob, às vezes, que com um pulinho. É tranquilinho também. Você dá um ataque básico. Aí você... Espera, sei lá, 0,2 segundos, entendeu. Aí você já manda... Tipo, dá um ataque básico. Você já manda dar outro ataque básico. E 0,2 segundos depois... Sei lá, 0,5 segundos. Você já manda dar o shift que vai tranquilinho sair a segunda. Se você fizer muito rápido, ó... Se você fizer muito rápido, não sai. Agora você tem que esperar um pouquinhozinho de nada, cara. Não precisa esperar ela levantar a segunda mãozinha. Mas é um pouquinhozinho de nada que já vai sair a segunda bomba, tá bom? Bora pro terceiro. Mas ela fala e fala demais. Ô, meu Deus, o Celso. Vamos pro terceiro. Eu poderia falar, velho, o carregado e o pulo, né. Carregado e o pulo. Podemos considerar um terceiro? Podemos, né. Carregado e um dash. Podemos considerar um terceiro? Podemos. Mas, na real, você vai juntar o primeiro, que eu acabei de ensinar agora, com o segundo, né. Você vai juntar o ataque básico com o carregado. Em vez de você dar dois ataques básicos, que eu não ensinei, você dá um ataque básico e um carregado, entendeu. Tipo, você consegue dar o ataque básico e o carregado, entendeu. Ataque básico, carregado e você pode dar o pulo, se você quiser. Ataque básico, carregado e você pode dar o shift, se você quiser. Quanto mais rápido você fizer esse ataque básico e o carregado, melhor, né. Dá o ataque básico, carregado, tranquilo. Dá o ataque básico, você já segura, entendeu. Você dá o ataque básico, você viu que a bombinha saiu, você já segura. Pra você não perder tempo, entendeu. Ó, saiu, você já pode fazer o que você quiser aqui, né. Tipo, saiu, pula. Saiu, pula. Tranquilinho. É de boinha esse, né. De boinha, você pode juntar tanto com pulo quanto com dash. Agora tem uma maneira ainda mais efetiva de você juntar as coisas, né. Não só dar ataque normal, ataque carregado e pular ou dar o shift. É uma maneira melhor, né. Matematicamente falando, pra sua passiva ativar. Você tem uma passiva que tem 50% de chance de ativar quando você causa dano ali na criaturinha. E ela te dá um sparkzinho, né. O sparkzinho que aumenta o dano do ataque carregado da clean 50% e não consome estamina. Então como é que eu faço pra ativar isso? Né, aqui você não vai ter muita chance de ativar, certo? Você não vai ter muita chance de ativar. Então como é que eu faço pra ativar isso, Odin? Se você, né, tá ali no seu consumo de estamina, né. Você pode fazer uns combinhos assim, né. E gastar umas estaminas, não tem problema. Mas se a sua estamina você tá sentindo que tá abaixo ali da metade, etc. Eu te recomendo fazer. Você juntar literalmente a primeira parte com a segunda parte. Você dá o ataque, né. O pulinho aqui. Você dá o ataque, o pulinho. O ataque, o carregado, entendeu. E dá o shift, ou dá o pulo em seguida depois, entendeu. Literalmente junta as primeiras e a segunda parte. Aqui, 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 entendeu. Você vai dar três ataques básicos. A probabilidade de você pegar a passiva é bem alta. E você vai conseguir explodir o spark ali depois. Né, o sparkzinho depois no carregado dela. Isso é bem legal. É bem interessante mesmo, tá. Agora bora pra última explicação. Essa aqui é um pouquinho mais difícil, cara. Pois é que é velocidade no geral, sabe. É vários cancelamentos que você usa, é... Assim, né. Com shift, com dashzinho. Então, é um pouquinho mais difícilzinho de fazer, tá. E... Isso aqui é mais pra bush, entendeu. Mais pra bush. Às vezes você tá, né. Você já tá no late game do jogo. Você não quer ficar mais perdendo tempo dando cancelamento de pulinho com o clizinha. Você só quer chegar lá no abismo. Você já mata os bichos tudo nas bombas da Klee praticamente. Você quer entregar a Klee no campo. Põe um indolentes nela. Dar dois carregados e deletar todo o abismo. Né. Você já tá no late game. Você não precisa de mais pôr nenhuma. Aí é legal esse combo. É um combozinho legal, né. Vai te consumir a estamina, né. Às vezes, se você quiser fazer ele rapidão assim, né. Dar vários carregados em sequência. É um combo bem útil. É um combo bem... É mais pra quem tá mais forte. Mas é um combo bem útil. Vou demonstrar aí pra vocês. Vou jogar meio afastado assim. Eu vou jogar com D. Não tô muito acostumado. Mas vou demonstrar pra vocês, ó. Hit. Hit carregado. Hit. Hit carregado. Hit. Entendeu? Aí vocês dão um hit carregado de novo. Dá pra continuar, né. Os dois carregados. Né. Dá pra fazer mais rápido, né. Mas eu tô jogando com o Dzinho aqui. Tentando afastar a câmera pra vocês verem. Entendeu? Aí vocês podem continuar. Vocês podem fazer outras coisas. Bom, bobos. Vou pro abisminho ali agora, né. Fazer uma demonstraçãozinha dela lutando. E já volto com vocês. A gente discute as passivos e arminhas ali pra ela. Pode ser? 2 e 3. Chegamos aqui. Vou demonstrar aqui um pouco os combos da... Da clizinha, né. Na praticazinha. Vou tentar boostar os três primeiros bichinhos aqui. Talvez eu brinque um pouco com os outros ali, né. Só pra demonstrar um pouco mais pra vocês os combinhos. Vem pra esquerdinha. Joga uma bombinha no bobo pra ele ficar esperto. Desvia do zoiudo. Dá um ezão carregado pro zoiudo subir igual bobo. Aí ele vai subir igual bobo. Tu já atira no olhão dele pra ele ficar lá igual bobo mesmo. Aí tu vem cá. Tu luta aqui. Tu dá o ezão aqui. E... Dá a licazinha, né. Ok, mata os bichinhos. Vem no bobo aqui. Deixa ele dar o dashzinho dele, porque ele é bobo. Dá um ultzão aqui na rapaziada. Dá um ultzão aqui pra você não ser tomado por aquele bobão. Joga o E. Espera ele sair, né. Começar a sair. Aí depois você fica... Livrezinho, cara. Beleza. Agora o bicho já está morto praticamente, né. Tá. Vamos lá fazer alguns combosinhos nele aqui. Pra aproveitar o nosso timezinho, né. A gente matou rapidinho. Tá. O que que acontece aqui? Aqui na Mona eu tô com aquele livrinho que aumenta o ataque do próximo boneco que eu troco. Então normalmente eu quero trocar pra Clisinha, né. Pros ataques dela darem mais dano, né. 48% de ataque a mais. Esse é o sentido desse time, né. Por isso que eu tô sem o Chiquinho aqui. Chiquinho cabe muito bem com a Clisinha, porque você sempre dá o ataque normal, né. Antes de usar os seus... Os seus cancels e tudo mais. Então você sempre tem os ataques normalzinhos aqui. Né. Você dá tipo ataque normal e pula, né. Aqui eu posso ficar caetando ele. Eu não preciso dar os dois ataques, né. Se eu quisesse dar os dois ataques eu poderia, mas aí o ataque sairia pra trás. O que que eu faço aqui nesse time aqui? O que que eu tô fazendo normalmente? Normalmente eu deixo o bicho aplicado com Pyro, né. Por exemplo, no comecinho eu joguei uma bombinha na minhoca, deixei ela aplicada por Pyro. Aí depois eu fui fazer o combo com o Vente. Pra mim espalhar o Pyro ali e tirar a resistência Pyro dos bichos, né. A mesma coisa aqui com esses três bichos, né. Eu apliquei Pyro depois que eu dei o E do Vente e tal. Aí depois eu vou pra Mona e depois da Mona eu quero trazer a Klee, né. Então esse é o sentido desse time. Decidi deixar didático aqui pra vocês, né. Já que eu tô no meio do abismo aqui. Pra vocês terem uma noção do time. Então sempre depois da Mona eu tenho que pôr a Klee. Aí eu ganho um ataquezinho com a Klee. Aí dá ali, né. É, a Kleezinha tá bem fortinha. Vou lá mostrar pra vocês como é que estão os artefatos dos bonequinhos. Na verdade bem fortinha é uma palavra forte, né. Mas eu vou lá demonstrar como é que estão os bonequinhos. Voltamos. Mas fala, né, cara. Mas não tem como, velho. Tá, a Kleezinha tá com 1.796 de ataque. 138 de proficiência. Isso aqui é interessante, né. É importante. 66,5. 174,4. Tá de Orações Perdidas dos Ventos. Ô, Jim. Quais livros são bons pra Kleezinha? Cara, esse daqui é muito bom também do passe, tá. Taxa crítica no geral é importante. A Klee tem uma passiva que interage com taxa. Que dá energia pro time. É óbvio que não vai aumentar o dano do seu ataque carregado, tá. Aumenta o dano do ataque normal. E aumenta o dano do seu E e do seu Q. Já é legal pra Klee, tá. Bem legalzinho pra Klee. Perola Solá é okzinho pra ela, maneiro. Esse livro aqui também é bem interessante. A Sinfonia dos Indolentes. Principalmente se você tá naquele late game que eu falei. Que você vai gostar tudo na sua frente. Indolente serve muito bem, cara. Cabe bem na Kleezinha. Próprio livrinho da Kleezinha. Contos de Dodoku. Também serve muito bem nela, tá. A Sinfonia dos Indolentes e o Orações Perdidas também cabem. E o Atlas Selecial, né. Os outros dois C5 lá também cabem. O de Pedra lá também cabe nela, né. Às vezes você tá usando com escudinha ali. Dá pra usar nela também. Não tem problema. Esses são os livrinhos legaizinhos pra ela. Artefato Bruxinha. Ela tá de Bruxinha. Tá assim. Nossa, que peninha feia, hein. Tá assim. Assim. E assim. Constelação não tem. E o talento tá 10-10-10. O ser humano aqui gosta bastante da Kleezinha, né. Vamos lá pros outros bonecos que eu usei. Vente tá level 80. Deveria tá 90 do ano da conta. Tá bem fraquinho esse vente. 50-80. Não tem proficiência. Nossa, vente sem proficiência. Hum, arco level 80. Ih, que criemente. Um último acorde aqui. Sombra Verde, tá. Sombra Verde. Tá, Xanemo. Ataque. Beleza. Foi clizinho. Ah, foi imuninha. 1100, 57, 68, 203. De historinha de dragões e de selo, né. Então é importante. Já que a gente não usou ela muito pra dar dano mesmo. Só pra passar o historinhas. E o Benetton. Tá de recarga, pelo menos. Vida bônus de cura. Nice. Espada Celestial, nice. Ok. Nice, nice. O dano tava vindo mais da Cleezinha mesmo, né. Esse vente tá bem triste, hein. Se ele tivesse uma proficiênciazinha, ele dava um dano bem mais relevante aí, cara. Último acordezinho. Nossa, ele seria um monstro, né. Infelizmente. Só a Cleezinha tava dando dano aí. Mas tá bem buildadinha. Tá 10, 10, 10. Coroainha. Dando da conta gosta muito da Cleezinha. E vim aqui demonstrar, né. Um videozinho da Cleezinha. O como jogar, né. Um amigo meu aí tinha pedido pra eu vir fazer um vídeo da Cleezinha. Tá aí como jogar. Pra você, meu amigo. Pra você. Tamo junto, bobos. Se inscreva aí no canal, fazendo favor. Deixa um like aí, pô. Não merece esse vídeo, cara? Tá maluco. Fala pra ele, Cleezinha. Agora ela não quer falar. Ah, quer sim. Ela quer falar o tempo todo. O tempo todo. Então tá. Tchau. Fui. Tchau. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri